Gente, como é que eu vou fazer sem filtro, cara? Pelo amor de Deus, o filtro, ele facilita, não. O filtro, ele facilita muito a nossa vida, entendeu? Porque assim, você quer parecer triste, aí você põe aquele filtro que chora, entendeu? Você quer parecer fofa, você põe aquele filtro enche de coraçãozinho, então quer ir de cachorro. Ou assim, melhor, se você quiser ser respeitada, você põe um filtro de homem, entendeu? Cadê, gente? Pelo amor... Ai, achei! Ai! Que bom, gente, graças a Deus. Aqui, ó. Ó, agora sim! Agora sim, eu já posso fazer aqui os meus conteúdos, porque já causa uma empatia, entende? Jéssica! Oi, oi. Que isso, filha? Você é fetiche do mar? Não, não, não. Isso aqui é um filtro analógico, assim, né? Já que eu não tô podendo ter acesso ao virtual. Tá, mas você não precisa disso, tá? Aqui, ó. Eu trouxe pra você que você tá precisando de ajuda. Jéssica, escuta a sua mãe. Então eu trouxe um livro, olha, como fazer as pazes com a sua beleza, e um espelho. Gente, querido, exercismo! Não quero, não quero saber disso. O que é que eu sou? Gente... Jéssica, Jéssica, já... Ah... Ah, tá vindo? Ah... Já melhorou muito já com essa caninha de cachorra fofinha. Ah! Olha aqui, garoto, eu não quero saber das suas verdades necessárias, secretas, entendeu? Ah, mas tem uma verdade que Oma quer contar pra você. Oma postou uma foto nossa na internet sem filtro. E olha o que que tia de Oma, tia Xica Sheila. Ela comentou. Olha aí. Gente, tá em Ara, Belinda, não tem como saber. A batata é a tradutor. Ah, tá. Ah! Quem é essa menina do seu lado, lindíssima? Tá linda, minha filha? Lindíssima! Quer dizer que você é muito mais que linda, entendeu, Jéssica? É lindíssima! E olha que essa tia de Oma... Essa tia, ela é muito complicada. É aquela tia chata da grupo do Zap Zap, sabe? Fala mal de todo mundo, critica todo mundo, chama até criancinha de monstra. Ai, que fofa! Gente, já amei tua tia. Então, vamos olhar o espelho agora? Ai, não. Tá, só um pouquinho. Vai, olha. Gente! O que foi, Jéssica? Gente! Gente! Cara, eu sou toda natural, eu sou bonita pra caramba! Caraca! Olha isso, gente! Eu sou belíssima! Como que eu pude duvidar da minha beleza, cara? Ah, você me olhando e achou... Fez efeito mais rápido do que gestão. Foi papum, papum! Será que eu sou feia? Eu sou ela, senhor! Então eu sou linda, senhor! Linda! Linda, linda, linda! Ah, Dela Joa! Eu não sei o que foi que fez mais efeita. Se foi a terapia da espelha ou se foi o comentário de Tia Sheila. Porque, assim, que curou, curou, né? É, ou então a gente criou um monstro, né? Será que eu sou feia? Ela se entrou! Então eu sou linda! Você é o amor! E aí E aí Tchau, tchau.